O mistério da mulher está em cada afirmação ou abstinência, na malícia das plausíveis revelações, no suborno das silenciosas palavras. Provocações ainda, gravamos provocações, aparece todo mundo aqui, a gente se diverte, a gente tenta abrir a cabeça das pessoas, a gente quer sempre mostrar que somos mais provocados do que provocadores, e a gente recebe mais ou menos uns 280, 300 e-mails por semana, e cada e-mail divertidíssimo, cada e-mail trágico, e-mail simples. Olha, hoje nós resolvemos deixar ler um e-mail. Então eu vou pedir para essa senhora que está na minha frente, para ela ler esse e-mail para vocês. Por favor, pode ler. Querida Bujanra, você é quase um mito, cheio de loucuras deliciosas. Tenho um pouco de receio, mas preciso falar com alguém que entenda além das meras palavras. Há 25 anos saí de uma cidadezinha do interior de São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás, e fui fazer curso de teatro no Rio de Janeiro com o Jaime Barcelos. Era jovem e cheia de garra, mas contingências desviaram-me do caminho que eu tanto amava. Hoje, aos 47 anos, sinto-me perdida sem o teatro, essência da minha vida. Estou sem dinheiro e totalmente por fora do que corre por aí. Gostaria de frequentar lugares onde o pessoal de teatro se reúne, mas não sei por onde começar. Nem onde são esses lugares em que se leva o teatro a sério. Por favor, me oriente. Apesar de você ser uma estrela, parece-me que ainda tenho ouvidos para os pobres mortais, que precisam de ajuda. Por isso, ouso ir até você. E não é que ousou mesmo. Está aí. Está aí. Está pra cá. Vejam só quem é que está aqui hoje. Leila Gomes Sampaio Marques. Leila Gomes Sampaio Marques. Por que você aceitou ouvir este programa? Eu fiquei comovida com o convite. Fiquei comovidíssima de você ter lido o meu e-mail. Eu queria apenas uma orientação, né? Mas, já que você me chamou, eu não podia perder a oportunidade de estar aqui, de te conhecer. E nós chamamos para você nos dar uma orientação. Nós não damos orientação para ninguém. Isso não é um programa de orientação. O programa de orientação é o programa do Ratinho, do João Soares, o programa Deve Camaio. Nós não damos orientação nenhuma. Você está satisfeita de ter vindo aqui? Muito. Então, prepare o seu coração. Vamos lá. Ai, meu Deus. Você sabe que a maior fonte de melancolia é ficar satisfeita, né? É? Estou perguntando. Eu não acho. Você espera mesmo que toda a sua frustração se resolva, se eu lhe disser, onde o pessoal do teatro se reúne? Não. Claro que não, né? Mas, seria um começo. Você sabe que a experiência é um presente útil que não serve para nada? Eu nunca ouvi essa, mas, é, eu acredito que sim, porque tem pessoas que não têm experiência, mas tem talento, tem garra, vai e mostra. Então, o novelista espanhol do século XIX, Benito Pérez Galdós, dizia que a experiência é uma chama que só ilumina quando pega fogo. Não, acho que eu não entendi isso, não. Se pega fogo, se acaba. E de que adiantou toda a experiência? Tá vendo? Quantas pessoas mais você imagina que assinariam esse seu e-mail junto com você? Ah, milhares, milhares. Tem muita gente insatisfeita com a vida profissional, não é? Eu sou satisfeita com a minha vida pessoal, mas metade é satisfeita. A outra parte me deixa um vazio muito grande. A metade já é bastante, hein? É bastante, por isso que... O Brasil de hoje é um país enigma, um país sem humor, não dá para viver, um país trágico de bolso, um país trágico otimista, uma coisa assim. Agora, o seu e-mail saboreia o risco, o risco. A coisa melhor que tem na vida é o risco. Sem o risco não vale a pena. Eu acho que um grande risco, por exemplo, você sai do seu serviço, você vai montar uma empresa, alguma coisa, é um risco. Mas um risco bem contorcado, né? Não, porque se você vai montar uma empresa e ela não dá certo, você quebra. Eu pergunto um risco que venha daquela chama que queima dentro da gente. Não, nunca corri nenhum risco assim. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, arriscando, quebrando a cara, levantando. Eu acho. Por que você abandonou o curso de teatro? Hoje parece tão pequeno. Na época, eu estava sozinha lá, tinha pouca idade, pouca experiência, pouco tudo. Era virgem, boba. E me senti sozinha, levei alguns golpes lá e minha mãe, carente, me chamava, amigos chamavam. Foi uma irresponsabilidade mesmo. Não sou infeliz hoje, mas eu era tão feliz lá, apesar dos riscos e dos apertos e de tudo. Eu amava o Rio de Janeiro, a vida que eu tinha lá. Mas... Porque lá você caminhava no incerto. É, e sozinha, né? Ninguém me cobrava nada. Mas fiz muitos amigos. Mas hoje parece pequeno. Você acha que você é uma senhora complicada? Um pouco. Sou geminiana. Traduza, por que você é complicada? Porque mulher é complicado, bicho complicado mesmo, né? Por exemplo, eu sei que eu teria que só agradecer. Porque eu tenho tudo que uma mulher normal, entre aspas, gostaria de ter. Tenho um bom marido, filhos maravilhosos, não passo fome, tenho minha casa. Mas eu busco, eu fico insatisfeita com a minha vida, e fico melancólica, e quero mudar tudo. Isso é complicado, né? Você se provoca a si mesma. Muito. Eu acho que eu não fiz nada. Pela minha vida, pelo país, muito menos, né? Seu marido não te dá umas porradas ouvindo isso, não? Não, eu não sou de cobrar. Eu não cobro dele, eu cobro de mim. Eu acho assim, a vida é muito quadrada, muito certa, com tudo muito programado, é muito chata. É isso que eu acho. Não vale a pena, vale a pena. Acho que até para algumas pessoas, se é o caminho que você escolheu, tudo bem. Mas eu acho que não vale a pena. Eu acho chata. Fica monótono. E a sua vida é chata? Não. O que você faz? O que eu faço? Eu trabalho, eu saio, eu namoro, eu faço tudo o que todo mundo faz. Então é quadrada se você faz tudo o que todo mundo faz? Depende de como, não é? Se você namora sempre a mesma pessoa, entendeu? Aí é mais quadrada mesmo, você escolhe isso, é isso que eu acho. Ainda, hein? Ainda, ainda. Provocações. Incrível. Meu marido tem uma microempresa. Então, para ganhar um dinheirinho, eu cozinho para a empresa. São cinco, seis funcionários e eu adoro cozinhar. É um hobby, assim, eu fico, é uma terapia para mim. Cozinha bem? Cozinho bem. Acho que é a única coisa que eu faço bem. Ninguém acha ruim? Não, as pessoas gostam da minha comida. Trecho de uma carta que você nos mandou depois. Na adolescência, eu tinha medo dos homens de ceder facilmente e ficar mal falada. Como é que você resolveu isso? Isso é coisa da minha terra, né? Cidade muito pequena. Caçapava. É perto daqui. Cidade muito pequena, qualquer coisinha. E não sei se era trauma, sabe? Eu tinha medo. E mais tarde, muito mais tarde, eu fui perceber que o medo era de mim mesma. Porque eu não queria ficar mal falada, porque por causa do pai, por causa da mãe, essas coisas de cidade interior, né? E lá eles falavam o mesmo. Se você ficasse namorando no carro, no portão, já era motivo para se falar. E eu sou atirada, mas não sei por que eu evitei isso na minha vida. E eu não sei. Como é que você resolveu isso? Vivendo. Em caçapava? Metendo a cara. Não, eu saí logo de lá. Você resolveu saindo. Professora das primeiras séries do ensino fundamental, trabalha na rede pública, é nordestina. Trocou o Rio Grande do Norte pelo interior de São Paulo. Isto é, trocou o mar por Pirassununga, uma cidade sem praia. Escreve desde pequena. Poesias, contos, textos reflexivos, como ela própria chama. Crônicas e romances. Escreveu para esse programa querendo ser convidada e foi convidada a vir. Tomou o ônibus às quatro da manhã em Pirassununga e veio. Ela é Maria das Neves Alves Braga. Maria das Neves. Meu pai era carpinteiro e visionário. Minha mãe fazia bonecos de barro e flores de pano. Por isso eu nasci assim. Um lado placidez e o outro insano. São versos que você escreveu sobre seus pais. Como é que foi sua infância? Na minha infância faltou tudo. Materialmente falando, nós não tínhamos nada. Mas eu tive uma infância que, vendo hoje, à distância, eu acho que eu tive até que uma infância rica. Exatamente pelos meus pais, que eram pessoas muito especiais. Sou uma operária das letras. O que você quer dizer com isso? Porque é assim que eu me enxergo como uma operária. Porque, primeiro, que eu não tenho um acesso, eu não tenho uma posição de escritora na cidade. E, segundo, porque eu trabalho mesmo, meu marido chega a rir de mim. Porque eu chego do meu trabalho, faço os meus afazeres domésticos e corro para o computador escrever. Aí ele diz, mas querida, por que você escreve tanto se ninguém te lê? Mas é como se eu tivesse uma obrigação de escrever. Eu escrevo muito e eu acho que eu sou uma operária. Eu vejo isso como um trabalho, uma função. Impressão de uma pessoa que leu sua prosa na internet. Ela escreve muito bem, mas é epidérmica. Defenda-se. Epidérmica? Ah, tá. Que eu ficaria na superfície? Ah, eu acho que quem julga o trabalho da gente é o leitor. Se essa pessoa julgou assim, aos olhos dele, eu sou assim. Eu não tenho que me defender. Porque depois que a gente escreve, a nossa obra, ela não passa mais a ser nossa. É o leitor que vai interpretar e aquilatar, avaliar. Se ele achou que eu sou epidérmica, pra ele eu sou. Você não ficou com raiva? Não. Realmente não. É uma forma de provocação de falsa humildade. Não. Eu tenho uma filha que é professora de literatura. E ela é a minha maior crítica. Então eu estou acostumada, eu já estou assim, calejada. Eu costumo mostrar os meus trabalhos pra ela e ela me critica muito. E eu amo isso, porque através da crítica eu aprendo. Mas diga uma coisa, os seus minicontos da internet são quase todas mulheres casadas, feias, meia-idade, descobrindo o sexo. Por que a recorrência? São quatro minicontos que eu escrevi. Eu tenho, assim, uns 60 contos que não tratam desse assunto. Esses quatro foram casos que chegou ao meu conhecimento, eu achei interessantíssimo. E resolvi fazer minicontos exatamente falando disso, nada especial. Aumente esta afirmação de Laurence Durrell. O poema é o que acontece quando uma ansiedade encontra a técnica. Pode ser, pode ser maravilhoso. Eu acho que o poema tem uma linguagem única. E eu sou capaz de fazer poemas, tanto quando eu estou muito triste, quanto quando eu estou muito alegre. O Fernando Pessoa diz que a composição de poesias líricas não devem ser feitas no momento da emoção, mas da recordação, pois que a recordação é a única parte inteligente da emoção. Concordo com ele. E eu comecei a fazer poesia, a criar coragem, faz apenas quatro anos, por causa de Fernando Pessoa. Que a minha filha, Caçula, ela é apaixonada por Fernando Pessoa, e eu não era. E ela, quando se casou, deixou uns livros e eu achei Pessoa. Eu tentava ler, eu dizia, mas que homem chato. E que ele não rima, e ele é chato, né? Aí um dia deu uma luz, assim, mas que um insight, e eu resolvi ler. Aí eu li e disse, nossa, ele não rima. Que maravilha. Então é possível se fazer poesia de qualidade sem rimar. Foi quando eu me libertei da exigência da rima, que eu comecei a compor e me soltei. Poesia é uma coisa muito rara, não é? Sim. Muito difícil. Muito raro. Eu achava que eu seria um músico, um escritor, alguma coisa, mas... Ainda não é isso. Sinceramente, não é isso ainda. Não tem um encaixe nesse mundo, não me encaixa nele. Eu tô fora dele, eu tô aqui, mas é só meu físico, porque meu psicológico tá fora. Onde você está? Onde eu estou? Ah, eu tô num mundo maravilhoso que eu criei dentro da minha própria cabeça, da minha personalidade dentro de mim, egocêntrica. Eu vivo num mundo maravilhoso, onde ninguém passa fome, onde as pessoas são lindas, maravilhosas, ninguém tem gripe, ninguém tem doença, ninguém tem ambição, ninguém tem cobiça, ninguém tem inveja, ninguém tem nada. Aí você acorda de manhã e... Geralmente eu abro o olho, respiro e penso, o que eu vou fazer hoje? Provocações. 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 Mãe, esposa devotada, romântica, chega a pieguice, boa cozinheira, péssima dona de casa. O seu marido o que acha? Ah, ele gosta de mim como eu sou. Acredito, né? Detesto política porque não entendo a que está aí. Não. Então se detesta política porque aceita a política que fazem com você, não é? Mais ou menos. Eu espernei um pouco. Mas quem não gosta de política está a favor da política que fazem com ele. Não, eu tento lutar contra. Eu procuro, eu não gosto, não entendo, mas quando chega o tempo da política, tem na televisão, eu procuro prestar atenção e procuro até espelhar em pessoas que eu sei que são políticas para ver em quem elas vão votar. Eu não gosto de votar à toa e também não voto em branco nem nulo, nada. Voto apenas dos que têm menos cara de canalha. Como é que é uma cara de canalha? Eu tenho cara de canalha? Não tenho. Queria tanto ser canalha. Não tenho, não tenho. Você tem uma cara assim assustadora, mas de canalha... Como é que é uma cara de canalha? Eu preciso dizer o nome? Eu digo. Candidato que você vai votar, Cristiola, qual é um que tem cara de canalha? Um que eu achei que tivesse cara de canalha? O Collor tinha cara de canalha, eu achava. Quando eu vi a minha família querendo votar nele, eu ficava desesperada, porque eu falava... É feeling só. Mas ele não presta. Eu falava isso direto e ninguém acreditou em mim. Só eu que não votei nele. Ele e meu marido. Então, eu tenho um feeling assim com as pessoas. Geralmente, eu tenho um feeling forte. Minha vida tem sido um espetáculo sem plateia, um teatro vazio. Como é o seu espetáculo? Ah, mas nenhum. Hoje em dia, nenhum. Assim, eu me sinto uma pessoa... E por que você queria teatro cheio para isso? Porque eu gostaria de ser uma atriz. Ou não, eu gosto também dos bastidores. Quando você não está cozinhando nem cuidando da família, o que é que você faz? Eu leio. Eu gosto de ler. Eu leio e vejo. Desculpe, vejo televisão. Não vejo muito televisão, não. Eu gosto mais de ler. Gosto de ouvir música. Você lê mais ou vê mais televisão? Eu leio mais. Responda a esta pergunta do escritor Pedro Dava. Para quem relata a sua vida onde acaba a lembrança? Onde começa a ficção? Para quem relata a sua vida onde acaba a lembrança e como é que começa a ficção? Eu acho que a lembrança não acaba. E eu acho que morre com a gente, eu acho. A ficção é aquele desejo, né? Que a gente não põe para fora, eu acho. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar sobre você? Grande equívoco? Me acharem muito comum. Eu não me acho comum. Assim, totalmente comum. Claro, eu sou como todas as outras pessoas, mas... Eu acho que eu tenho, assim, uma essência boa. Eu acho que eu tenho. O que é comum? O que é comum? Comum é complicado. Professora Maria das Neves Alves Braga. Como é que está a educação neste país? A educação... Ah, vai indo. Precisa muita coisa para melhorar. Precisa muita coisa. E pela pausa, você fez uma provocação dizendo que está uma grande merda a educação no Brasil. Esse tempo que você levou para responder era isso. Não tem como eu beber água, né? Não, não vai beber água. Você vai dar agora uma receita para melhorar as condições de educação e cultura no país. Tudo passa pela valorização do professor. Não adianta querer ver o professor como um sacerdócio. Não é. Ninguém exige que o médico seja sacerdote, o advogado, o engenheiro. Nós não somos sacerdotes. Nós somos profissionais que estudamos anos e anos e anos para... E temos uma profissão, aprendemos a técnica e merecemos uma boa remuneração. Você chora? Choro. Por quê? Eu sou emotiva. As coisas me comovem muito. Assim, tragédia com criança me comovem muito. Cenas românticas me comovem muito. Olha, romântico tem que se fuder, né? Encontro, desencontro. Romântico. Então, pobre de mim. Eu digo o seguinte, você morre e chega no céu. Como é que você gostaria que Deus te recebesse? Me explicando o porquê de algumas coisas que eu não tive aqui, que eu gostaria de ter tido. Tá bom. Então, agora você olha para aquela câmara e usa toda a liberdade que você quiser para você falar o que você quiser, com toda a sua alegria, seu cansaço, seu feeling. Diga para as pessoas tudo o que você quiser. Ah, tá bom. Eu gostaria de dizer duas coisas. Falta respeito nesse mundo. Eu acho que quando todo mundo se respeitar, o mundo vai ser melhor. E a segunda coisa. Pessoas de teatro me chamem para trabalhar, que eu adoro, estou precisando. Obrigada. Dá um abraço aqui, que é a única coisa que é falsa no programa. Ah, era isso que eu queria. Morre lentamente quem é escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos itinerários. Quem não muda de marca não se arrisca a vestir uma nova cor e não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão seu guru. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos sobre os is. A um redemoinho de emoções, justamente a que resgata o brilho dos olhos, os sorrisos, os corações aos tropeços e os sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho. Que não arrisca trocar o certo pelo duvidoso para ir atrás de um sonho. Morre lentamente quem não se permite fugir dos conselhos sensatos, pelo menos uma vez na vida. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra a graça em si mesmo. Morre lentamente quem não tem amor próprio, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da sua falta de sorte, da chuva incensante. Morre lentamente quem abandona um projeto antes de iniciá-lo. Quem não pergunta sobre um assunto que desconhece ou não responde quando lhe perguntam sobre algo que ele sabe. Evitemos a morte em pequenas doses, lembrando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior que o simples ato de respirar. Somente a paciência ardente fará com que conquistemos uma felicidade plena. E aí